Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete. Ela vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Na certeza que o Senhor hoje quer falar muito ao nosso coração, eu convido você a abrir sua palavra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 16, que vai falar assim para nós. Esta salvação tem sido objeto das investigações e das meditações dos profetas que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava e que profetizavam o sofrimento do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Foi-lhes revelado que propunham não para si mesmos, senão para vós, essas revelações que agora vos têm sido anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo, enviado do céu. Revelações essas que os próprios anjos desejam contemplar. Singi, portanto, os rins do vosso Espírito, sede sóbrios e coloquei toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. A maneira de filhos obedientes já não vos amoldeis, amoldeis aos desejos que tinhas antes no tempo de vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito, sede santos porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, eu começo hoje a nossa meditação dizendo para você que para nós sermos santos, nós temos um longo caminho a fazer, um longo caminho a seguir. E tem algumas situações que nós precisamos entender. Aqui a palavra de Deus, Ele vai falar claramente, sede santos como eu sou santo. Quer dizer, está afirmando, está pedindo, está dando uma ordem a nós, sede santos como eu sou santo. E aqui, São Pedro, Ele fala claramente sobre algumas coisas que nós precisamos buscar. Primeiro, contemplar os designos de Deus, conhecer aquilo que Deus tem, aquilo que Deus fez por nós. A palavra de Deus vai falar que nós, tendo o entendimento da graça que é, através do Espírito Santo, que nós tivemos um Salvador que veio, morreu, ressuscitou, e que está no meio de nós, vivo, ressuscitado. E que essa verdade, ela tem que estar na nossa vida, que é a nossa esperança. A esperança que Jesus está vivo no meio de nós. É o primeiro passo, eu preciso ter essa esperança, eu preciso ter isso muito claro dentro da minha vida. Que o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador, que Ele fez isso por amor a nós. E a palavra de Deus vai falar que os profetas desejaram viver esse tempo aonde Jesus Cristo veio para concretizar o Antigo Testamento, aquilo que era a promessa de Deus. E que os anjos também almejam essa graça, desse entendimento, que eu e você somos, como se diz, batizados no Espírito Santo e temos essa plenitude da graça, do amor de Deus em nós, através do Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, aqui também vai falar para nós que nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos ser inteligentes, que nós precisamos ter zelo, que nós precisamos ter um caminho sóbrio em Deus. não nos enganar com as paixões, deixarmos o que era velho e viver uma vida em Deus, colocar a esperança da nossa vida em Jesus Cristo, que um dia voltará. Então nós temos um processo para ser santo. Para a nossa santidade, nós não vamos chegar prontos no céu, não. Nós temos um caminho a percorrer aqui na Terra e algumas coisas que nós precisamos lutar, lutar contra o pecado, lutar contra o inimigo de Deus, lutar contra as nossas más inclinações, lutar contra tudo aquilo que é o contrário à graça de Deus e que nos faz homens e mulheres distantes dessa graça, que é o pecado. Então hoje o Senhor quer nos chamar a nossa atenção, ser de sóbrios, que a sua conduta seja uma conduta de santidade, que a sua conduta seja uma conduta que busque agradar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Sabe, meus irmãos, nós não temos dois caminhos, nós temos um caminho para seguir, nós não temos que escolher dois caminhos, não tem como eu querer viver conforme o mundo e eu querer viver conforme a vontade de Deus. Não. Eu tenho que escolher. E se eu tenho essa esperança de um dia ver Jesus Cristo voltar em sua glória, eu preciso aqui buscar a santidade na Terra. Eu preciso começar aqui a ser transformado por esse Espírito Santo que vem até nós todos os dias. Esse Espírito Santo que molda o nosso coração. Pedir essa graça do Espírito Santo para que nós possamos ficar, digamos assim, no ponto, meus irmãos, que vamos parecendo todos os dias com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como parecendo? Através das nossas atitudes, através das nossas metas, através dos nossos pensamentos, através daquilo que nós andamos aqui na Terra. Nos colocarmos como imitadores de Jesus Cristo, semelhantes a Jesus Cristo. buscar fazer a vontade de Deus. Então, para nós sermos santos, nós temos sim um caminho. Nós temos sim que renunciar às coisas do mundo. Nós temos sim que buscar Deus todos os dias através da oração. Que o Espírito Santo possa fazer com que eu e você possamos entender isso. Que nós só vamos ver a glória de Deus se nós começarmos a buscar santidade aqui na Terra. Que realmente eu e você possamos ter esse desejo de céu. Esse desejo de um dia ver Jesus Cristo face a face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.